Esse bolo ficou assando lá por 50 minutos, tá? Mas isso pode variar muito de acordo com o forno de cada um. Bolo é muito assim, é prática, você vai ter que ir testando o seu forno, cada forno é diferente. Aí você vai me dizer, ué, mas 180 graus no meu forno e no seu forno não é igual, não é tudo 170 graus? Deveria ser, mas não é, porque os fornos, eles distribuem a temperatura de maneira diferente. Então, nem sempre a temperatura que tá marcando ali é a temperatura interna do forno. Então, por isso que você vai ter que testar. E forno a gás ainda é um pouquinho pior, quem tem forno elétrico consegue ter uma distribuição melhor dentro do forno, principalmente se tiver assar por convecção, que é um ventiladorzinho que tem dentro do forno elétrico. Quando você liga esse ventiladorzinho dentro do forno, distribui melhor ainda a temperatura dentro do forno. O forno a gás, ele tem a chama lá embaixo, a chama do fogo lá embaixo. Então, eu indico você assar o bolo em cima, não perto da chama, mais longe, porque aí tende a temperatura ficar mais igual. Perto do forno vai ficar muito alto. Então, o meu fez 50 minutos, mas aí na tua casa pode ser 30 minutos, pode ser 40 minutos. Então, você tem que ficar de olho.